Bom, o problema da mochila, muitas vezes também é chamado o problema da mochila inteira ou o problema da mochila binária, para diferenciar do problema da mochila fracionária, que a gente já viu. Nesse problema a gente recebe um conjunto de N itens, cada item tem um peso e um valor e a gente também tem uma mochila, um certo peso para essa mochila. Bom, até aqui é exatamente a instância, a entrada que a gente tem nesse problema é idêntica, a entrada que a gente tem na mochila fracionária. Então, qualquer instância para esse vale para o outro, não tem nada de diferente até agora. Só que nesse a gente quer selecionar um subconjunto de itens, tais que não ultrapasse a soma de peso dos itens que a gente escolheu não ultrapasse o peso da mochila e a soma dos valores seja máxima, certo? Isso aqui é parecido, mas agora o que a gente está falando é de um subconjunto dos itens, não de frações dos itens. Então, a gente agora não pode quebrar o item, pegar pedaços do item. Então, supondo aqui a instância parecida com o que a gente viu na mochila fracionária. Então, eu tenho aqui 7 itens, certo? Uma mochila com capacidade de peso 6. Uma solução viável aqui seria, por exemplo, pegar o item 7, tá? O item 7, ele tem tamanho 6 já e depois que eu pegar ele, eu não vou conseguir pegar mais nada que aí eu estouraria a capacidade da mochila. Então, uma solução viável é isso. Isso nos daria valor 60, certo? Outra solução viável que eu coloquei aqui é escolher o item 2 e o item 1. Bom, quando eu escolho o item 2 e o item 1, eu já fiquei com peso 4 na mochila. E a mochila tem peso 6. Então, não dá pra colocar mais nada que tenha peso maior do que 2, que no caso é tudo que sobrou de opção. Então, a gente não consegue colocar mais nenhum dos itens que a gente tem ali, porque a gente não pode pegar partes mais agora, né? Então, isso aqui é uma solução viável, certo? De valor, nos dar valor aí 210. Outra solução viável aqui é pegar o item 4, que também aí já tem peso 4, certo? E aí, só sobra peso 6 na mochila, desculpa, peso 2. Então, a gente só consegue pegar coisas de valor, né? De peso no máximo 2. Poderia pegar só no caso aí o item 1, certo? Poderia ficar só com o item 4 também, mas isso certamente me daria um lucro menor aí, né? Bom, então essa solução aqui tem valor 220, que já é melhor do que a gente tem até o momento. Outra opção poderia pegar o item 5 e o item 1, e aí a gente fica com exatamente peso 6, né? Chega no limite aí da mochila e ganha mais, ganha um valor aí de 260. Outra solução seria pegar os itens 2 e 3, tá? Então, os itens 2 e 3 também me dariam exatamente a capacidade aí da mochila. Coincidência, tá? E eles me deram um valor de 270. E esse sim é o valor ótimo para essa instância aqui. Bom, então, como esse é um problema de otimização combinatória, por quê? Porque eu tenho que escolher os itens, certo? As minhas variáveis aí são valores num conjunto discreto, 0 ou 1, escolher o item ou não, tá? Então, eu tenho um subconjunto, um número finito de soluções, porque qualquer subconjunto de itens é uma solução, tá? Então, qualquer subconjunto de itens é uma solução, nem todos vão ser viáveis, né? Porque um subconjunto onde eu tenho praticamente todos os itens não vai caber lá na mochila, provavelmente. Então, o algoritmo de força bruta aqui, a gente poderia, para cada subconjunto que existe, né? Para cada subconjunto que existe, primeiro verifica se ele é viável, certo? E, bom, eu poderia representar um subconjunto aí por números binários também, né? Então, eles estão indicando aqui que esse item aqui foi pego, né? E os outros não foram. Então, qualquer sequência de zeros e uns de tamanho I, né? Então, aqui eu tenho que ter exatamente I zeros ou uns para me indicar se eu peguei aquele item ou não. Mas isso me forma um subconjunto, tá? E aí, para verificar se ele é viável, eu tenho que dar uma olhadinha aqui, né? Então, ah, esse item aqui eu não peguei, esse item eu peguei. Então, eu somo o peso dele, né? E depois eu verifico se isso dá no máximo aí a capacidade da mochila. Mas se a gente tem uma solução viável, então, calcula o lucro dela. Se esse lucro for melhor do que o lucro que eu tenho até o momento, atualiza o lucro que eu tenho até o momento e depois devolve o melhor que você obteve, certo? Quanto tempo leva para a gente executar isso? Bom, se eu representar esses subconjuntos dessa forma, a gente sabe que tem no máximo 2 elevado a N subconjuntos. Então, só essa linha aqui já vai 2 elevado a N, né? Justamente com essa ideia de eu tenho lá os meus itens, né? Os meus N itens. Para cada um deles eu posso decidir, coloca ele ou não, coloca ele ou não, certo? Então, como eu tenho duas opções para cada um dos N, eu tenho 2 elevado a N possibilidades ao todo. Se for viável, então, para cada um dos 2 elevado a N subconjuntos que eu criei, eu preciso ainda verificar se ele é viável. E para isso eu preciso percorrer esses N, zeros e uns, verificando qual item está lá ou não e aí sim podendo somar o peso desse item. Então, para cada um deles, gastei um tempo só para verificar qual é o peso dele. Dos que são viáveis, que não são todos os 2 elevado a N, mas é no máximo 2 elevado a N, eu preciso ainda calcular o lucro, que também me faz percorrer, né? Cada um, verificar se é 0 ou 1, se está lá ou não, para poder se fazer a soma dos valores. E aí, no máximo também, eu vou fazer essa troca aqui de quem tem o melhor lucro no máximo todas as vezes, tá? Então, somando todas essas linhas aqui, a gente ainda tem lá 2 elevado a N vezes N, que é um número exponencial, péssimo, né? Então, o seu algoritmo é muito ruim. E vamos tentar resolver isso com alguma outra coisa, como, por exemplo, usando a técnica de algoritmos gulosos que a gente já viu, certo? Bom, um algoritmo guloso poderia ser pelo item de maior valor. Sempre escolhe o item de maior valor, né? Ou sempre escolhe o item com a maior razão, valor sobre peso, que é a mesma estratégia que a gente usou lá na mochila fracionária, né? Então, por que não? Nessa instância aqui, o que seria sempre escolher o item de maior valor? Então, vamos sempre escolher o item de maior valor. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é escolher o item 5, né? Que tem valor 200. Quando eu escolho o item 5, me sobe um espaço 1 na mochila, e aí a única outra possibilidade que eu tenho é escolher o item 1, né? Não tem nem mais opções. Mas essa solução aqui não me dá um valor, uma solução ótima. Então, esse algoritmo aí não é ótimo. A outra abordagem era sempre escolhe o de maior fração. Esses itens, do jeito que eu coloquei aqui, eles já estão da maior fração para a menor aqui. Então, eu ia pegar o item 1, que tem fração 60, né? A razão lá é 60, aliás. E quando eu pego o item 1, sobrou o espaço 5. O próximo item que tem a maior razão é o 2. Aí eu pego o item 2. Agora eu já ocupei 4 da mochila, só tenho mais 2 de espaço na mochila. E aí eu não posso pegar mais nada, porque não cabe mais nada. Então, essa solução me pegaria o item 1 e o 2, que também não dão uma solução ótima. Então, essas duas abordagens que a gente viu não são ótimas. Mais do que isso, nenhuma abordagem ótima vai funcionar para esse problema. Agora, elas me dão algoritmos muito rápidos que dão uma solução viável. Então, se eu só preciso de uma solução qualquer, por algum motivo, usa eles, porque eles são muito rápidos. Mas aí pensando em uma abordagem mais de visão e conquista, né? A gente pode imaginar o seguinte. Quando eu escolho um certo item, pego um item I qualquer lá, e você pode usar ele ou não na solução que você está construindo. Então, você está construindo uma solução, você vai escolher itens. Qualquer item I, você pode escolher usar ele ou não. Se você usa, então a capacidade da mochila se reduz, porque você resolveu usar, então, ocupa um espaço lá. Se você resolveu não usar, então a capacidade da mochila vai se manter, né? Não mexeu na... não colocou ninguém. De qualquer forma, ou então a gente está reduzindo a capacidade da mochila, mas certamente a gente está reduzindo a quantidade de itens, porque esse item I aí eu já descartei o que eu vou fazer com ele. Sobrou ainda N menos 1 itens para eu resolver depois. Então, a gente tem um sub-problema, né? Então, eu acabei de criar uma abordagem recursiva. Então, isso pega lá um item qualquer, decide se vai usar ele ou não, mas no que você faz essa escolha, a quantidade de itens disponíveis diminuiu, certamente. Talvez a capacidade também diminuiu, né? Porque se você resolveu usar, então você realmente ocupou algo lá. Então, a gente já tem uma abordagem recursiva aqui. Alguns cuidados que a gente precisa tomar, né? Então, já que eu vou fazer uma abordagem recursiva, eu preciso descobrir um caso base. Então, o que está acontecendo? O meu problema, ou eu diminuo a quantidade de itens... Não, certamente eu diminuo a quantidade de itens, né? Mas, às vezes, eu ainda posso reduzir a capacidade. Então, qual seria a menor quantidade de itens que eu conseguiria resolver diretamente? Se eu não tiver nenhum item, certamente eu não vou ganhar lucro nenhum, porque eu não tenho que escolher item nenhum. Não tem nenhum item para escolher. Mas, como eu sei que, às vezes, a capacidade também vai ser reduzida, eu posso imaginar que, se eu tiver zero de capacidade, eu também não preciso resolver nada. Eu também não preciso, não tem como colocar item nenhum ali, certo? Então, a gente tem dois casos base aqui. Se eu acabar com os itens ou não tiver mais espaço na mochila, eu sei resolver diretamente. Próxima coisa que a gente tem que prestar atenção é que só dá para tentar usar um item se ele couber. Então, essa ideia aqui de eu posso usar ou não, na verdade, só posso usar realmente se ele couber na capacidade que me foi passada. E a outra pergunta aqui, mas eu uso item ou não? Por que você não testa as duas? Sabe que são só duas opções? Testa as duas. O que der um melhor resultado, aí você mantém só aquela solução, certo? Mas são só duas opções. Então, testa as duas. Então, daqui é uma formalização dessa ideia, certo? Então, eu tenho lá meu conjunto de itens, uma certa capacidade de W. Todos os itens têm valores e pesos, né? Se eu não tenho mais itens, então não tenho mais o que escolher. Ou então não tenho mais como colocar itens lá. Acabou, devolve zero, certo? Esse aqui é o nosso caso base. Se não, escolhe um item. Escolhe esse item e aí. E a primeira coisa é testa se ele cabe, né? Porque se ele não couber, não adianta tentar usar. Então, se ele não cabe, nem precisa tentar usar ele. Faz, chama a recursão para escolher qualquer outro item que sobre, quando a gente tira o i, né? Com aquela capacidade lá, porque a gente não mexeu, não colocou nenhum item. Agora, se o item cabe, aí sim, realmente a gente tem duas opções. Usa ou não, tá? Se eu resolver usar, então a capacidade vai diminuir pelo peso daquele item. Se eu não usar, então não vai diminuir. De qualquer forma, só sobram os outros itens para eu escolher, certo? E aí, devolve o que for melhor entre as duas. O que for melhor entre, aliás, aqui não tem esse V. Devolve o que for melhor entre o custo de não usar e o custo de usar. E aí, uma primeira pergunta que a gente tem que fazer é, mas qual item escolher? Que escolha eu faço aqui? Se a gente tenta colocar algum critério, na verdade, a gente estaria, talvez, tentando fazer alguma escolha gulosa. Escolhe de maior valor ou escolhe de maior valor sobre peso? Na verdade, tanto faz. Por quê? Se eu escolher um certo item i aqui, qualquer outro item vai estar disponível nas chamadas recursivas para que eles sejam escolhidos nessas chamadas recursivas. Então, qualquer outro item que eu não escolhi agora vai ser testado depois. Então, realmente, escolhe qualquer um, tá? Não importa qual item a gente escolhe aqui. Posso fazer essa escolha por maior valor? Posso fazer a escolha por maior razão? Porque não vai fazer diferença. Nas chamadas recursivas eu vou testar qualquer outra escolha. Então, o que a gente faz é, já que eu sei que meus itens têm rótulos lá, de 1 até N, eu vou sempre escolher o de maior valor só porque me facilita na implementação. Então, tá aqui o algoritmo, certo? Se eu não tenho mais itens ou a mochila chegou ao fim, a capacidade da mochila acabou também, né? Retorna 0. Se não, testa o enésimo item, né? Então, agora aqui o meu índice é o N porque eu estou usando o enésimo item. Então, se o enésimo item cabe, não cabe, né? Se ele não cabe, então tenta escolher qualquer um dos outros N menos 1 com aquele espaço ali. E se ele cabe, tenta usar ele ou não, certo? Então, eu posso usar ele, o que vai me dar o valor dele mais o valor do resto quando eu não tenho, só tenho N menos 1 itens e não tenho mais aquela capacidade completa, né? Então, a capacidade um pouquinho reduzida ou não usa, né? E aí a capacidade não se reduz, mas de qualquer forma sobra N menos 1 itens. E devolve o que é o melhor entre essas duas, tá? Então, considerando aquela instância lá do início, como é que ficaria a árvore de recursão? Então, a gente tem lá 7 itens com capacidade 6, certo? Não vou colocar aqui na representação o V e o W, o Vzinho e o Wzinho, porque não vão mudar, certo? Então, não vai fazer diferença aqui para a gente. Então, se eu tenho 7 itens com capacidade 6, eu vou olhar para o último item, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, então, N não é 0 nem W é 0, certo? Agora, o peso do item N, que no caso aqui para a gente é 7, né? Então, só para ficar aqui, 7 é 6. O peso do item 7 é maior do que 6? Não, né? Então, eu posso tentar usar esse item ou não. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar usar. Então, se eu for tentar usar o item, a gente vai fazer uma chamada aqui para quando a gente vai ter só 6 itens, né? E a capacidade foi reduzida para a capacidade que eu tinha antes, que era 6, menos o peso desse item, que é 6. Então, eu fiquei com capacidade 0. Bom, então aí eu vou fazer uma chamada recursiva para 6 com 0. Aí a gente cai no caso base, né? Porque não tem mais capacidade nenhuma. Então, isso aqui já retorna direto lá 0. Então, a gente estava aqui, né? Terminou essa execução. E a próxima ideia vai ser fazer uma chamada recursiva para não usar, né? Então, se eu não for usar, eu vou continuar com 6 itens. Minha capacidade... Aliás, vou diminuir a quantidade de itens, né? Mas a minha capacidade vai se manter. Agora que eu tenho uma mochila de capacidade 6... 6 itens com capacidade 6. Eu vou começar, então, a olhar aqui para o item W6, para esse item. Bom, o item cabe ali na mochila, né? Que ela tem capacidade 6. Então, eu posso escolher usar ele ou não. Se eu escolher usar ele, eu vou ficar com 5 itens e a capacidade vai reduzir para 1, certo? E aí eu vou ter, então, 5 itens com capacidade 1. O item 5 cabe ali? Não. O item 5 não cabe. Então, eu vou fazer essa chamada. Essa única chamada. Vou tentar agora colocar 4 itens, né? Tendo capacidade 1. O item 4 também não cabe. Então, a gente vai fazer uma chamada para 3 itens com capacidade 1. Também não cabe o item 3. 2 itens com capacidade 1. Também não cabe 1 item com capacidade 1. Esse cabe. 1 item com capacidade 1. Porque o item 1 tem peso 1, certo? Então, a gente vai cair nesse caso. Tento usar ou não esse item, certo? Então, aqui a gente vai fazer primeiro uma chamada tentando usar. Se eu usei o item, então, eu vou ficar sem nenhum item, mas com capacidade 0 também. Isso vai retornar direto para a gente, né? Que é um caso base. Ou eu posso não usar o item. E aí eu vou ficar com 0 itens e capacidade 1. E isso também retorna direto, que é um caso base. Então, a árvore inteira ficaria assim, certo? Então, está aqui. A gente tinha mostrado esse trecho, né? Ainda faltava aqui o caso de eu não usar o item 6. Se eu não usar o item 6, eu vou ficar com a mochila com 5 itens disponíveis. E a mochila com capacidade 6. Aí eu posso escolher usar ou não usar o item 5. E assim por diante, né? Então, aqui, se eu não usar o item 5, eu vou ficar com 4 itens e capacidade 6. Eu posso escolher usar ou não o item 4, certo? Uma coisa que a gente pode perceber aqui é repetição de subárvore, certo? Olha essa subárvore aqui, idêntica a essa, né? Tem outra aqui, 1, 3, 1, 3, certo? Por causa dessa escolha de valores e pesos que eu fiz, só tem essas, mas... Para qualquer instância, a gente consegue ver que... Talvez a gente vai ter muita repetição aqui de subproblema, né? Bom, mas antes de se preocupar com o tempo, primeiro a gente tem que ver se isso dá uma solução ótima mesmo, né? Então, esse algoritmo, sim, é ótimo, tá? Por quê? Vamos chamar de V, J, X, o valor ótimo para uma instância onde eu tenho J itens e capacidade X, certo? Então, esse valor aqui vai ser exatamente igual ao valor de J menos 1 itens com capacidade X, se o item J não couber, né? Tive a capacidade maior do X. Ou vai ser o melhor dentre o item, a solução, a melhor solução para quando eu tenho J menos 1 itens com aquela capacidade X, ou a solução quando eu tenho J menos 1 itens com capacidade um pouquinho reduzida, mais o valor do item J, certo? E isso tudo vale por quê? Porque uma solução ótima para mochila, para uma certa instância, contém soluções ótimas para instâncias menores, certo? Então, por eu estar mostrando que essa expressão vale e como o meu algoritmo constrói algo baseado nessa expressão, então eu sei que ele é ótimo, tá? Então, primeiro, essa expressão vale por conta própria. O meu algoritmo, não por acaso, faz também essa mesma coisa, tá? Então, eu saí, eu cheguei nessa expressão por outros meios aqui, eu fui analisar como que era uma solução ótima das mochilas. Mas o meu algoritmo faz exatamente isso, então ele realmente é ótimo, tá? Agora, só para ficar claro aqui, né? Por que eu posso afirmar que uma solução ótima para essa instância contém soluções ótimas para instâncias menores? Por causa disso. Pega lá uma solução ótima para a instância que você tem J itens com capacidade X, certo? Então, eu não sei como é que é essa solução, mas eu sei que ela é um subconjunto de itens, certo? Então, esse é o formato dela, ela é um subconjunto de itens. Essa, qualquer que seja a solução que eu pegue aqui, só tem duas possibilidades para o item J, ou ele pertence a ela ou não. Se o item J pertence à solução S, então, quando eu tiro ele da solução S, o que sobra são itens que funcionam como solução para quando eu nem tinha o item J disponível e para quando eu tenho menos espaço ainda disponível. Então, essa solução S menos o item J é uma solução viável para essa instância, que é a instância onde eu tenho J menos 1 itens e X menos WJ de capacidade. Mas mais do que isso, ela é uma solução ótima para essa instância, tá? Por quê? Porque se ela não fosse ótima, significa que existe uma outra solução S' que seria ótima para essa instância, ou seja, um subconjunto de itens com maior valor ainda, né? Então, esse subconjunto S' teria valor maior do que esse. Só que quando eu juntar o J nessa solução S', eu estaria formando uma solução para JX, né? Uma solução para JX com valor melhor, certo? Porque S' sozinho já tem valor maior do que S menos J, então, colocando J ali, isso certamente vai ficar com valor maior do que S. Mas S era ótima para aquela instância, né? Então, isso não pode acontecer, isso seria uma contradição. O outro único caso era que J podia não pertencer a essa solução ótima S, tá? Se ele não pertence, então, S é um conjunto de itens que não tem o J. E se ele não tem o J, ele é uma solução viável para essa instância, onde eu nem tinha o J também para escolher. E eu ainda tenho capacidade de X. Mas mais do que isso também, S vai ser ótima para essa instância, J menos 1X. Por quê? Porque se não fosse, eu teria uma outra solução S' que seria melhor, então, ela seria uma solução ótima para J menos 1X, quer dizer que ela tem um custo maior do que a solução S. Só que ela também poderia ser usada como solução para F alta X. É um subconjunto dos J itens, né? Então, ela seria uma solução, só que ela teria um valor melhor do que a solução S. Mas a solução S era ótima também. Então, não tem como essas coisas acontecerem. Ou seja, qualquer solução ótima para uma certa instância contém soluções. Então, ela contém aqui essa solução que é ótima para essa outra, que é uma instância menor. Seja de um jeito, seja quando o J pertence ou não, não importa o que acontece. A solução contém soluções ótimas para instâncias menores. Agora sim, eu sei que ela é ótima, eu vou verificar quão boa ela é, né? Qual eu tenho de execução dela. Como isso aqui é uma função recursiva, vamos escrever uma recorrência para ela, tá? Então, T de N com um certo peso, né? Isso aqui vai ser... Bom, ou eu vou fazer essa chamada recursiva, ou eu vou fazer essas duas, certo? Então, o tempo que eu gasto quando eu tenho N itens com capacidade W ou vai ser, né, o custo de uma chamada quando eu tenho N menos 1 itens e a mesma capacidade, que é essa. Mais o tempo de uma chamada quando eu tenho N menos 1 itens e uma capacidade reduzida, que é essa. Mais teta de 1, que é o que eu gasto... Vou colocar só mais 1 aqui. É uma constante, que é o que eu gasto no resto. Então, a gente fez um teste aqui, fez um teste, vai fazer uma soma, né? Ou, então, pode ser que eu só faça essas chamadas aqui, né? Faça uma única chamada, aliás. E essa chamada aqui, ela vai levar tempo T de N menos 1 com aquele mesmo capacidade, certo? E, bom, o nosso caso base é se eu tenho T zero com qualquer coisa ou T com qualquer coisa aqui zero, isso vai levar tempo constante, certo? Porque a gente vai cair nesse caso. Eu escrevi separado assim, né, com duas variáveis, mas a gente pode perceber que aqui essa... Essa... A primeira variável, que é o N, sempre vai reduzir, né? Isso é garantido que sempre vai reduzir. Então, certamente o tempo aqui que a gente está gastando é... É, no máximo, o tempo dessa recursão... Vou chamar até de outro nome aqui. De uma recursão que seria dessa forma. 2SM menos 1 mais 1. O tempo que a gente vai gastar nesse algoritmo, né? Com essa recorrência aqui, vai ser no máximo o tempo dessa recorrência. Porque a gente está sempre... Pelo menos o N menos 1 ali a gente está reduzindo, né? Essa recorrência aqui a gente pode resolver com o método de iteração ou mesmo com uma árvore, tá? A gente vai ver que ela tem... Essa recorrência é θ de 2 elevado a M, certo? Então, o tempo da nossa aqui, o tempo desse algoritmo, ele vai ser no máximo o de 2 elevado a M. Então, está no pior caso, ele vai ser algo exponencial. E a gente sempre pode contar aí para o pior caso, né? Então, isso aqui não é um algoritmo bom, porque muitas vezes ele vai executar em tempo exponencial.